Oh, que bonitas quando dormem. Que cheirinho delicioso. Parece que o Groovy não vai resistir. Não, Groovy. Espere até que todos estejam na mesa. Por que não vai acordar a Phoebe? Nada? Talvez deveria tentar de uma forma mais carinhosa. Vamos, Phoebe. É hora de comer. Brócolis é muito saudável, Phoebe. Deveria experimentar. Não, não, Groovy. Esse é o prato da Phoebe. Certeza que ela vai gostar. Só precisa dar uma chance. Verdade, crianças? Ah, não. A Phoebe está morrendo de fome. Claro. Não tem forças porque não comeu a verdura. Uau, Groovy. Esse brócolis te deu muita força. Não se preocupe, Phoebe. Sempre há uma solução. Mas, como voltamos para casa? Delicioso. Lembrem-se, crianças. As verduras são alimentos muito saudáveis e saborosos que lhes darão toda a energia que precisam para brincar sem parar. Adoro mergulhar. É muito divertido e podemos descobrir um mundo encantador embaixo d'água. Olhe só quantos peixes! Olhe! Uma estrela do mar? Que linda! Olhe! Haha, Phoebe! Procurando sereias de novo? Sereias... Hum... não sei, mas com certeza tem muitos caranguejos no fundo do mar. Phoebe, sereias não existem... O quê? O que é? Uma sereia? Um tubarão? Espere! É um tubarão dedê! Cadê os pais dele? Não se preocupe, vamos ajudá-lo a encontrá-los. Missão Submarina. Encontrar a família Tubarão. Nossa! Um peixe palhaço? Vamos perguntar para ele. Ele está com um peixe cirurgião e uma tartaruga. Haha, como no filme Procurando Nemo. Talvez eles saibam alguma coisa. Dory, você viu algum tubarão? Que ideia fantástica, Groovy! Se você se transformar em animais aquáticos, poderá se movimentar embaixo d'água com mais facilidade. Bom, nem sempre. Haha, cavalos marinhos não são lá muito ágeis. Estamos aprendendo muito sobre animais hoje. Vamos perguntar se eles viram tua família Tubarão Bebê. Com licença, senhor Cavalo Marinho, por acaso o senhor viu algum tubarão? Senhora Golfinho, viu algum tubarão? Senhor Peixe Espada? Água Viva? Baleia? Não, não se preocupe. Peixes têm memórias muito ruins. Tenho certeza que algum deve ter visto. Só não se lembra. Vamos ter que procurar pistas. Olhe! É uma rede de pesca? Hmm... Parecem assustados. Vamos dar uma olhada. Tubarão Bebê! Seus pais? Oh, não! Temos que andar rápido. Vamos precisar cortar a rede. Mais rápido. Vamos precisar cortar a rede. Mais rápido. Bom trabalho, pessoal! Você lembra do nome de todos os animais que aprendemos hoje? Sim. Estrela do Mar? Caranguejo? Muito bem! Sim. Peixe palhaço. Como Nemo e seu pai. Ótimo! Peixe cirurgião. Tartaruga Marinha. Elas vivem mais de 100 anos. Cavalo Marinho. Que lindo! Água Viva. Cuidado com elas. O inteligente golfinho. Baleia Enorme. Tubarão. Que medo! Vamos cuidar dos oceanos para que eles possam todos viver felizes. Phoebe adora seu novo livro sobre dinossauros. Groovy. Você sabe o que são dinossauros? Dinossauros são animais que viveram na Terra há milhões de anos. Alguns eram herbívoros. E outros eram carnívoros. Porém, todos se reproduziam botando ovos. Quero adivinhar de qual dinossauro é este ovo? Pops, quer jogar? Adivinhe de que dinossauro é este ovo? Pops, o que você está fazendo? Pops abriu um portal. Onde será que vai dar? Pops, você nos trouxe para a Era dos Dinossauros? Estamos no Jurássico. Esperem, crianças. Isto pode ser muito perigoso. Ainda bem que Groovy consegue se transformar, se precisarmos. Este brontossauro parece muito simpático. Já aqueles T-Rex, nem tanto. Crianças, olhem. O que é isso? Aquele ovo de dinossauro se parece com o do livro? E está correndo perigo. Groovy, você precisa fazer alguma coisa. Crianças, temos que salvar o ovo. Groovy, você consegue. Aí está. Corra! Crianças, como acham que podemos fazer? Pops, tenha uma ideia. Um pterodáctil. É isso. Agora podemos salvá-lo e devolver para o ninho. Muito bem, crianças. São iguais aos do seu livro, Phoebe. Querem continuar brincando? E então, de que tipo de dinossauros seriam? Brontossauro? Não, Phoebe. Não podem ser ovos de brontossauros. Brontossauros são imensos para viver no alto dessa pequena montanha. Tiranossauro Rex? Não, Groovy. Não podem ser de T-Rex. T-Rex não voam e seria difícil demais para alimentarem os filhotes? É isso mesmo, Pops. Tem que ser um dinossauro voador. Já sabem que dinossauro é? Exato! Pterodáctilus. Oh, e acham que você é a mãe deles. Oh, lá vem a mãe deles de verdade. Está muito agradecida. Bom trabalho, crianças. Oh, uau. Que longo dia. Crianças, hora de dormir. Boa noite. Phoebe, sua roupa de Ladybug está super linda. Haha, Groovy. Seu cat no ar também está demais. Espere aí. Por que o parque está tão sujo? As pessoas deviam usar as lixeiras? É isso. Phoebe, grande ideia. Missão de super-heróis. Limpar o parque. Muito bom, crianças. É triste ver as pessoas jogando lixo no chão. E na água. Vamos fazer a nossa parte. Cada garrafa que recolhermos será uma garrafa a menos nos rios. E depois, vamos reciclá-las. Hum... Mais um pouquinho. Quase. Cuidado, Phoebe. Não! Groovy, ajude ela. Cristiano? Haha, bom trabalho, Groovy. Crianças, vocês tem que tomar mais cuidado. Não se preocupe. Tenham uma ideia. Venha, Groovy. Vamos aproveitar que todos acham que você é o Cristiano. Haha. Atenção, crianças. Cristiano Ronaldo vai ensinar vocês a não jogar lixo no chão. Temos que reciclar. Não devemos jogar lixo no chão. E sim, colocar nas lixeiras corretas. Então, vocês nos ajudam a limpar o parque? Ficou lindo. Obrigado a todos vocês, crianças. Cada país organiza sua reciclagem de maneira diferente. Pergunte aos seus pais como deve ser feito e depois... É só tentar. Parece um jogo. Muito bem, crianças. Nada melhor que um bom café da manhã para começar o dia. Que o diga Groovy. Que comeu o seu e o da Phoebe. Hora de sair. Phoebe está tão presa em seu novo livro de mistério. Que no fim pode chegar atrasada na escola. Quando estamos com pressa, o melhor é o triciclo. Sem congestionamentos. Sem poluir. Sem poluir. E você ainda faz uma atividade esportiva. Oh, não. O pneu está furado e estamos com muita pressa. Quem teria feito isso? Boa ideia, Phoebe. Este é um mistério para um super detetive. Groovy, Phoebe precisa de uma lupa? Ajude ela. Este é um caso para Phoebe Holmes e Dr. Groovy. Hoje, no mistério do pneu furado. Que buraco! Para encontrar o culpado, a primeira coisa a fazer é procurar pistas. Hum, o que temos aqui? Hum, três pistas. A primeira parece uma pegada de cachorro. A segunda de gente. E a terceira de pássaro. Por qual começamos, crianças? A primeira. Vamos lá, então. Primeira pista. Pegadas de cachorro. Cuidado, Phoebe! Esse cachorro parece suspeito. Temos que interrogá-lo. Groovy, transforme-se em um cachorro e pegue o osso dele. Senhor cachorro, sabe algo sobre o pneu furado do triciclo desta menina? Este cão não é o culpado. Ele tem um álibi. O coitado está preso por uma corrente. Não consegue sair do jardim. Nossa, está tarde. Temos que andar logo. A pista 1 não era boa. Vamos à pista 2. Segunda pista. Pegadas de gente. Não temos tempo a perder. Vamos em frente com a pista 3. Terceira pista. Pegadas de pássaros. Mistério Resolvido. Foi este pica-pau que furou o pneu com o bico. É. Elementar. Melcaro Groovy. Vamos lá, crianças. Não temos tempo a perder. O mistério foi resolvido, mas não o problema. Não podemos usar o triciclo. E vocês têm que chegar na escola dentro do horário? Estão pensando mesmo que eu? Um abraço no caminho. Ufa! Nossa. Crianças, lembrem-se. Para chegar em qualquer lugar na hora é preciso sair com tempo suficiente. Nunca se sabe o que pode acontecer pelo caminho. Não precisa de pistas para saber que esta confusão foi ideia da FIG. Tidy, o que você está comendo? Um donut? Onde você conseguiu? Hum, vamos ver. O que tem dentro da sua lancheira? Fib, percebo que seus pais não tiveram tempo de ajudar a preparar. Tudo bem, Fib. É normal trazer aquilo que mais gostamos. Mas que não são muito saudáveis. E você, Groovy? O que tem na sua? Ok. Vamos aprender a preparar uma lancheira saudável brincando. Veja, trouxe uma tábua com muitos alimentos. Vocês saberiam dizer quais são bons e quais não são e colocá-los nas caixas correspondentes? Sabem mesmo? Ok, provem. Lembrem-se, comida saudável na caixa da esquerda e a não saudável na da direita. Pronta? 3, 2, 1, vamos lá. Uau, que rápido! Mas vamos conferir. Crianças, o que acham? Está tudo na caixa certa? Acho que você simplesmente botar em uma das caixas as coisas que gostam de comer e na outras que não gostam. Não era essa a ideia. Groovy, por que não ajuda ela? Mas, Groovy, estes não são brócolis de verdade. Você precisa organizá-las e não comê-las. O Groovy não gosta mesmo de chocolate. Eles não são nada saudáveis. Exatamente, Phoebe. Pirulitos também não são saudáveis. Isso mesmo, Pops. Iogurtes sem açúcar são saudáveis. O que mais está nas caixas erradas, crianças? Sei que vocês conseguem. Muito bem, Groovy. Haha, Phoebe. Não gosta da textura das bananas. Porém, se as batermos... Ela adora, certo? Bater as frutas é uma boa dica para as crianças gostarem delas. Então, está tudo certo agora? Muito bem, Pops. Em casa, dedicamos muitos domingos para fazer sobremesas saudáveis para levar biscoitos e doces ao colégio. Mas as dos supermercados não são saudáveis. Como ficaria, então? Nas comidas saudáveis, melancia, bananas e outras frutas. Cenoura, brócoli, abobrinha e todos os outros legumes. Além de iogurte natural e outros produtos de laticínios como leite e queijo. E as comidas ruins? Biscoitos, barras de chocolate, sorvetes com açúcar e gorduras demais, batatas fritas e refrigerantes... Mesmo os diet não são saudáveis. Melhor evitar. Então, o que você colocaria em sua lancheira? Que lindo seu sanduíche integral. Mas, filho, em vez de suco, é melhor comer a fruta toda. Assim, todas as propriedades são preservadas, se deixando super forte. Que bom! Groove é o melhor exemplo para as crianças. Ele simplesmente adora comidas saudáveis. Brincar de deixar as crianças prepararem suas próprias lancheiras escolhendo produtos saudáveis é a melhor maneira delas comerem de tudo. Hum, como os alimentos saudáveis são deliciosos. Especialmente se compartilhados com seus amigos. Ah, está na hora de levantar. Mas, tenho tanta pena de acordá-los. Olha, uma aranhazinha. Mas, é uma aranha tão bonitinha. Viu? Nem precisa se preocupar. Seria Lucas a aranha? Que divertido. Hum, tenho uma ideia. Groove, transforme-se em uma aranha gigante. Poderíamos passear pela cidade como o Homem-Aranha. Viva! A cidade é nossa, crianças. Que divertido. Ha-ha, parecemos super-heróis. Oh, não! Nós a assustamos. Não fomos nós. O filhotinho escapou. Temos que ajudá-la a recuperar seu filhotinho. Vamos lá, Groove. Você está quase pegando ele. Tente pegar pela guia. Vamos tentar de novo. Cuidado com a rua. Está muito movimentada. Vamos lá, Groove. Mais uma vez. Oh, não! Ha-ha, viva! Você conseguiu! Muito bem, crianças. Vocês são super-heróis bebês para ela. Bom trabalho. Todos nós que nos esforçamos para sermos bons com os outros, somos super-heróis. É assim que gosto. Crianças que escovem os dentes depois de cada refeição. Basta um pouquinho de pasta de dente. Cuidado, Pops. Você vai criar um portal mágico. Groove! Olhe! Um bebê dinossauro. Olá, bebê. Não chore. Groove! Por favor, transforme-se em algo que os bebês gostam, como... Sei lá. Uma chupeta. Groove! Olhe como você está, Groove. Todo babado de baba de dinossauro. O que foi, Pops? Ah, certo. Crianças, Pops tem razão. Nosso amiguinho entrou no presente através de um portal. Temos que viajar no tempo para achar seus pais. Tudo bem assim, pequeno Dino? Pops, por favor, abra o portal. Prontos para viajar no tempo? Chegamos. Chegamos. Bem-vindos ao Jurássico. Acontece que antes dos humanos, a Terra era habitada por estes enormes dinossauros. O que acham? Groove, precisamos de um veículo para escapar? Não, Groove. Não. Algo mais veloz. Corram. São T-Rex, os dinossauros mais perigosos. Ótimo. Escapamos deles. Melhor encontrarmos logo os pais do nosso amiguinho. O Jurássico é perigoso para uma humana, dois marcianos e uma voz em off. E agora? Ah, não. Outro dinossauro está vindo. Ainda bem que vem nos ajudar. É um inofensivo Triceratops. Ah, é a mãe dele. Que feliz coincidência. Bem, crianças, problema resolvido. Podemos voltar para o presente. Esse deve ser o pai. Oh, coitado. Está com dor de dente. Claro. Como naquela época não se escovavam os dentes, é normal que doa. Groove, consegue ajudar? Círculos, círculos, para cima e para baixo, três vezes ao dia e sorria, sorria, sorria. Adeus, amigos. Crianças, não tão rápido. O que estão esquecendo? Exato, de escovar os dentes. Lembre-se, não será preciso ir ao dentista se escovar os dentes regularmente. Que fantasia legal. Halloween é super divertido. As crianças saem fantasiadas para conseguir doces. Mas Groove não precisa se fantasiar. Se você pode se transformar... Não seria mais fácil se simplesmente se transformar? Groove, sua fantasia é genial. Prontos para uma divertida noite de Halloween? Estamos curiosos para saber do que as outras crianças se fantasiaram. Ei, onde estão as crianças? O que aconteceu? Sem pegadas? Nada? Como é possível? Groove, por que não tentamos dar uma olhada geral para saber onde estão as outras crianças? Crianças, lembram-se daquele pássaro do parque? Com certeza, Groove também quase acertou ele. Fih, pegue-o! É isso aí, quem fala? Groovy, você está bem? Ei, crianças, vocês vão ver como vamos curá-lo rapidinho Ei, Groovy, quer um pouco de brócolis? Nunca falha, crianças As verduras curam tudo Groovy, por que não se transforma num pássaro, mas muito maior? Assim a Phoebe poderá montar em você e ajudá-lo a descobrir o que está acontecendo Voe, Groovy Aí estão Hum, que estranho O que estão olhando com tanta atenção? Ah, não É uma bruxa Ela se feitiçou Crianças, se o Groovy se transformar numa bruxa Poderá quebrar o feitiço e transformá-la num porquinho O que acham? Como podemos assustá-la para que vá embora e não volte mais? Vejamos Frankenstein Joker Michael Jackson Um rato Espera, um rato É isso As bruxas se assustam com o ratinho Groovy, transforme-se num maior rato que puder Maior Groovy Maior Ei, estão indo à praia? Que legal O que estão levando aí? Um guarda-sol Uma toalha Protetor solar Boia de braço Brinquedos Um flutuador Ótimo! Definitivamente tem tudo o que precisam para passar um dia genial Brócolis Brócolis Um radiador Um agasalho Groovy, essas coisas não servem para ir à praia Não, Groovy Primeiro tem que passar protetor Não quer se queimar, não é? Olha Como a Phoebe Oh, isso parece super divertido O que é isso? Um tubarão? Oh, ainda bem Era um golfinho Os golfinhos são muito simpáticos Por que não brincam com ele? Ei, crianças Acho que estão chamando vocês Bom dia, crianças Trouxe vocês aqui para aprendermos as cores todos juntos Phoebe Vamos lembrar o que você aprendeu na escola Groovy Preste atenção Temos seis baldes de tintas de cores diferentes Vermelho Laranja Amarelo Verde Exatamente, Groovy Você é verde e amarelo também Azul e rosa Temos também desenhos de seis animais Raposa Sapo Pintinho 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 Joaninha Flamingo E tubarão Como o tubarão bebê Animais são muito legais Você sabe a cor de cada animal? Groovy Transforme-se em um pincel E ajude a Phoebe a pintar os desenhos com a cor certa Hum Vermelho Qual desses animais é vermelho? Vermelho Sim, muito bem, Phoebe A raposa é laranja Amarelo Groovy Sua vez de tentar Qual animal é amarelo? Amarelo Não, não, Groovy Flamingos não são amarelos Crianças Crianças Ajudem ele É isso Os pintinhos são amarelos É a vez do verde Haha, sim, Groovy Você é verde Que outro animal também é verde? Sim, o sapo Azul Como um bebê tubarão, sim Sobrou apenas uma cor De que cor é o flamingo? Exato Rosa Muito bem, Groovy Acho que vocês conhecem bem as cores Querem tentar com as frutas agora? Groovy Agora, só você Haha, pode ser com um pouco de ajuda também Temos tangerina Morango Banana Cranberries Pitaya E Kiwi De que cor são as tangerinas? Exato Tangerinas são laranjas E os morangos? Haha, muito bem São vermelhos E as bananas? Amarelo Isso mesmo E os pequenos cranberries? Haha, azul Que time Falta só um A pitaia Muito bem, crianças Rosa Ótimo, crianças Última vez Vermelho Como uma joaninha Ou um morango Laranja Como a linda raposa Ou a deliciosa tangerina Amarelo Amarelo como os pintinhos Ou as bananas Verde como um sapo Ou o interior de um kiwi Claro E brócoli Azul como o tubarão bebê Ou os cranberries E rosa Como o flamingo Ou a pitaia Haha, e como o pops Como é divertido Aprender A roda do ônibus gira 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 A roda do ônibus Gira 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 Pela Cidade Os limpadores Limpam 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 Salve Limpam Limpam Pela 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 Bl겠습니다 Perda Limpam Curta Perda Bebê no ônibus chora, 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 chora Bebê no ônibus chora, chora pela cidade Sou a mamãe de chuchuchu, chuchuchu, chuchuchu Sou a mamãe de chuchuchu, pela cidade A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira pela cidade A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira pela cidade Legenda Adriana Zanotto